Ué... Tô vendo vocês falando ótimo pra todo mundo aí. Agora que eu perdi meu chocolate aqui. Puta, esse mapa é muito bom, velho. Cadê o Drizzy? Ih, o Drizzy vai de recruta. Ih... Na hora, hein, na hora. Vai, Drizzy original. Vai ser embaixo, né, Drizzy? Vai. Será que Glass funciona aqui pela garagem? Não, né? Não mais. Não, o melhor jeito é ir lá pelo servidor mesmo, né? É, vamos lá, a gente está separado por cima e... Ah, você diz buraquito lá, né? É. É bom ir um pelo... Mas acho que a tática do Montagne dá agora. Qual a tática do Montagne? De... Smocar lá, o Montagne tá na frente. Meus pizinhos... Vai, bora. Crã. Só aceita a vitória e nada mais. Hum... 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 É escondido. É container. Eu, amigo... É, eu acho ele, mano. Eu tenho certeza que eu olho dando uma conta diferente, hein. Alimentão. Quem está aqui proxtapolo desativado aí, mano? É... O Pati, filho? Eu não sou não, mano. É... Deve ser o pai, mano. É porque a gente nunca jogou essa porra. Só o pai até começa começando para... Verdade. Verdade. É o pai que está com o seu criador ativado aí. A hora que o Maraku tem ainda dois lados aí. Ela é mais e ela é embaixo, né? Eu não queria falar nada, mas eu adoro contêiner, mano. Sério? Ah, ganhamos? Vamos ganhar. Contêiner todo mundo tem que entrar, maluco. Entrou já era. Posso lançar real? Também gosto, Igor. Gosto sim, contêiner gostou já. Pode avançar aí, pode avançar. Tem um choque aí na tua frente, Igor. Cuidado. Ui, que susto, mano. Tem uma mira atrás da mira, tem uma mira atrás da mira. Quebra um choque no chão aí, ó. Cuidado da escada aí, pai. Não tô direito. Olha, olha esse cara aqui, pai. Tem um cara aí, tem um cara tirando em mim. Em cima, em cima, em cima. Caralho. Em cima, tem cara aqui, ó. Quase matei, quase matei o cara, velho. O que, mano? O escudo desativou do nada, velho. Ah, mano. Na moral, montagem não tá pra cima não. O que pegou meu sled, velho? Esse cara aí, mano. O cara pegou meu sled, mano. O mongol do sled abriu o... Mãe, tem que dar a volta nesses cara aí, velho. Será que vai morrer todo mundo. Ah, mano. Já era. Você falou, eu morro. Tu morreu e o sled não tá nem te amando. Meu Deus do céu. Ah, da onde, velho? Ah... Você emocionou ou você tá me olhando alguém? Não, é que tinha um cara ali, você pulou bem na frente na hora. Ainda vi que você tava vindo. Mas eu matei ele também. É, eu vim agora como você matou ele. Ah, tá. Você matou ele depois. Ah, não matou? Ah, matou. Pulou, hein. Vai atrás, vai atrás. Ai, cara. Será que ela tá muito na merda, velho? Vou ser mais dois. Boa. É a mira. A mira joga bem. O que é isso? Ela tá aqui. Quê? De doze? Caraca. Quanto de vida ela ficou? Essa mira aí joga bem. Nossa, eu buguei muito, Drizzy. Eu buguei muito. Nossa, a Drizzy voa, mano. Mas os caras não são bons não, hein. Dá pra ganhar suave. Não, eles não são bons não, mano. Eu que dei mole. O escudo desativou não sei como. Mano, quando é milho daquele jeito, ele não adianta ficar dando na cara, velho. Não tem como matar ela atrás do bagulho. Ela só fica dando pre-fire. É. Alguém tem que ir por trás. Caralho, eu vou tomar banda aqui a pouco, mano. É o terceiro TK que eu dou já. Vai mesmo. O pessoal tá falando que ama eu e o Pati. Mentira! É mentira! É mentira! Não, ó o pai. Deixa ela ganhar pra virar vídeo. Filha da mãe, mano. Caraca do deus, mano. Beleza, papinho. Tô falando no chat, vai de recruta. Beleza. Eu vou denunciar. Eu vou denunciar. Vou denunciar por comportamento tóxico. Não dá. Pior que essa mira era pra ter uma cara não era... Pô, eu tô falando um monte com vocês, mano. Caralho. Parabéns. Tá feliz? O papinho tá feliz. Tá feliz. Nossa, o Gris tá achando um banheiro ali, ó. A caverna do dragão. O time vai afundar. Vai afundar. Pai, você quer ver? Você quer ver um bagulho? Vem cá, vem cá, vem cá, pai. Vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá. Pega aí. Deixa eu mostrar um easter egg aqui. Vem cá, rombado. Vem cá, rombado. Vem cá, rombado. Vem cá, rombado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá, rombado. Cadê? O cara fala que aprendeu a jogar de doce comigo. Se liga, berra aqui. Berra? Berra, mano. Fala! Eco! 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 Oi, mano. Tá aí, você quer ver? Não é grande de novo. O meme falhou agora o teu eco aí. Pra mim falhou o meme também. Eco! Ah, um pouquinho. Tem que aumentar, ele tem que aumentar. Não, mas é que aqui na borda não dá. Tem que ir lá dentro. Tem que ir lá dentro. Você vai entrar lá? Ó, ó, ó. Eco! Não, Andrés. Não, Andrés. Não, Andrés. Tá regulado errado aí. Caraca, eu tô chifoso. Aí eu passei vergonha, velho. Ó, a gente tem que ficar aqui pra dominar. Mano, o que que eles tão fazendo? Pô, cê tem que lembrar que a parada aqui é... Tem cara comigo aqui, ó. Marquei. Tem cara aqui no caminho de minhoca. Tem cara que não, não, não. Corredor, corredor. Me bagou, Paty. Me bagou, me bagou. Tô indo, calma. Calma, tô aqui, tô aqui do lado. Tem que abrir seu sapão aí pra me ajudar, porra. Ele não vai deixar nós ganhar a mentira deles. Eles não querem que vire vídeo. Tem cara vindo aqui por cima, tá, ó. Fica expressar o nosso sapão aí, tá, Paty? Vou deixar vocês dois aí e vou meter o pé então, mano. Fica expressar o nosso sapão, tá? Eu fechei aqui. Tá. Tô dando um rolê aqui de boa. Eita, quem estourou o sapão aqui? Olha lá! Ah, eu descobri. Oi, Igor. Olha o caminho de minhoca. Olha o caminho de minhoca aqui. Eu vou circular. O cara tá ali já dentro do boi dele, ó. Ah, boa, boa. Eu já matei, já matei. Deitei uma. Dá a cover do buraco. Cuidado aí, mano. Pega, 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 pega. Joguei e foi. Nossa, eu consegui morrer pro cara marcado, velho. Eu dei uma pinada agora, que fazia 50 anos que eu não dava. Lindo, Patifinho. Olha, Patifinho. Deixa pra nós. Aí, jogou o fino do Flow. A caveirinha tá nervosa, meu filho. É, jogou. Ó, ó. O cara, o cara marcado eu emocionei, mano. E nem como nada. Patifinho, os cara marcado ele vai o quê? Ok. Por isso que pergunto. O cara tá marcado dentro do negócio, filho. Aí é delícia. Agora eu entendi. Por que pergunto? Cadê o time? Qual time? Você viu? Agora entendi. Percebeu que não perderam mais desde que eu cheguei, né pai? É verdade. Realmente, a gente não perdeu bem, não. É verdade. Mas não foi mais por causa de você. Ah, não tem como saber. Lógico de mim querer barpar, mas é que é bom que você entrou que você puxou uns caras mais noobzinhos pra nós jogarmos. Ah, tá falando isso que o cara tava jogando com dois borrachas aí. Fodidas. Falou que chama vocês de bolacha aí, mano. Eu ofendi eles aí. Eu ofendi eles e ofendeu vocês, mano. A vida é isso. É uma troca de ofensas, mano. Um trouxa ofende o mais trouxa. Todo mundo tá feliz, mais ou menos. Todo mundo quer... Mano, eu não sei porque que eu peguei esse... Eu não sei porque que eu peguei o blitz agora. Eu não faço ideia do porque que eu fiz esse meme com a nossa partida. Eu peguei, tipo... Confiante, confiante. É nada, velho. Ganhou confiança nessa jogada, hein, mano? É, eu não tenho achado ainda um... Não achei um personagem no ataque ainda pra mim, velho. Essa é a real. Mati se empolgou, mano. Mati se empolgou, mano. Mati falar, colocar 60 segundinhos é outra vida, hein, mano. É? Outro jogo? Outro game? Outra vida. Nunca mais tomei granada. Nunca mais fui varado. Temos um jogo agora? 5 segundos para ir. Ai, deixa eu nascer. P4. Iiii... Não. Para continuar na esquerda em cima pode ter cara marotana. Vou por baixo. Tem cara marotana mesmo aí. O cara tá entregando, tá entregando. Tá, tá entregando. Ele quase me matou. Igor matou ele. Peguei a próxima. Quase matei ele. Need backup. Where are you, boy? Cuidado, Patinho. Pai, pai, pai. Cuidado, pai. Cuidado, pai. Cuidado, pai. O que, cara? Nada não. Achei que tava no mesmo andar que eu quase te mandei. Tá louco, mano. Quero matar do coração, seu mar... É uma idade. Patinho, você me deu um susto, viado. Tem cara aqui. Secure o container. Ah, me pegou nas costas. Nossa, que vacilo, velho. Por que eu não sabia se esse cara tava morto ao vivo, mano? Pô, gente. Calma aí. Eu nem entrei no jogo ainda, mano. Ah, entramos. Entramos com tudo. Patinho ficou... Opa, pera aí. As costas... Eu tô aqui fora do mapa ainda, velho. Já entramos, mano. Já entramos com tudo. Boa, boa. Aí manda uma vez. É claro, mano. Vai, vai, vai. Pegaram as costas do Patinho. Patinho tava lá dentro, mano. E aí, vamos onde? É... Não, não é escritório, não. É arquivos, 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 arquivos. Todo mundo tá feliz. Todo mundo quer marotar. Caraca, eu tava cantando essa música multado, mano. Você cantou essa música antes, agora? Não. Você cantou, você cantou, mano. Você cantou em aberto, né? Eu também não ia... Na verdade, eu acho que o Patip tá dando gosto a um toalai. Isso é uma acusação muito séria, ó. Três caras acabaram de ser banidos. Caralho. Caralho, mano. A Ubisoft tá nervosa. Que coisa linda. E os caras... Mas os caras usam mesmo um ban, mano, pá? Ah, usa hack demais. Opa, teve uma época que a gente sabia que tinha hack no jogo. Aí rolou a primeira ban wave. De repente, a gente não perdia mais, mano. Nunca mais, né? A gente não perdia mais nenhuma partida. O rato, depois da primeira ban wave, também nunca mais jogou. Falando em hack ou quem entrou aí? Ah, não é borrachudo, não, né, mano? Esse aí nunca mais jogou. Alguém é borrachudo, mano. Alguém é borrachudo, mano. Não jogou ele? Olha aí. É o ratão. É o ratão. É o ratão horrível, mano. É o ratão, pô. Que pena, velho. É o ratão, pô. É o ratão, pô. É o ratão, pô. É o ratão. É o ratão. Por que você falou isso? Ah, ele é a bunda. Ele é a bunda de formiga rainha. Ah, não. Então, ele não é tão gordo pessoalmente. Tão gordo. Não, vocês estão ouvindo o rato? Eu não estou ouvindo o rato. Ele não está falando nada, não. Ele está chajado contigo. Ele está calado. Isso aí entrou. Belê, belê, belê. Tá me escutando aí? Agora estamos, agora estamos. Então, o ratão, ele é alto. Bonito. Não é tão gordo quanto parece nas fotos. Acho que o Drizzy é mais gordo. Tem uma pancinha só de chopp, entendeu? O ratão não bebe. Caralho, como esse cara não morreu, velho. Três malucos varando ele. Ah, então ele está grave. Está tendo muito hack no jogo aí? Não sei como é que esse jacau não morreu, velho. Tu viu um tweet lá, ratão? Não, não vi. Eu peguei contra um hack que ele dava spawn atrás de todo mundo no... Ah, o Léo... Começou a partida e dava spawn. Então, e aí ele ficou spamando o site para comprar o hack no chat. Quando ele viu que era eu. Aí eu entrei no site para ver 200 dólares por mês, a porra do hack. Mas é bom, né? Vamos lá, o rato, o rato. Esse aí eu nunca vi. O cara aparece atrás do maluco. O hacker do rato era nojento, Manoel. Você dava 10 tiros e errava 8 no hack do rato. Os rato estão cobrando um rim pelo hack agora? Não tem mais. Antes, naquela época lá, os caras baixavam o hack no... no... no WoW Jogos, Mano. Esse aí não é nem hack. Tô, vira Deus. Vai spawnar desse jeito aí, Manoel. Tomou barro. Foi ele e mais 8 pra vala. Tá cansado, ratão? Mano, eu tô meio... meio... é... Tô meio chateado. Tô meio chateado. Tô meio chateado. Tô meio chateado. Tô no domingo. Mano, o que aconteceu com a internet hoje, Manoel? Olha lá, morreu? Um tornado. Então, falaram que tinha sido um... um tornado, não sei o que lá no Twitter e... mas não foi não. Foi aquela mesma parada que rolou umas 2 semanas atrás. Sobrecarregou o principal provedor daqui. E daí... Pô, mano. Até meu vídeo hoje... Ah, dei mole ali. Não, geral passou a tarde inteira sem internet, Mano. Todo mundo. É mesmo? Ah, então foi isso. A única galera que tinha internet ainda era Vivo Fibra. Mas o resto todo mundo que tinha fibra ótica ficou sem. Porra, foi logo de tarde quando eu fiz... aí, consegui fazer... Ah, não entrega não, caralho. Concentra aí, tá. Tá aí, tá aí mesmo que você tá olhando. Aí, aí. É na portinha. Não, não, na portinha que você tava mirando. A corredorzinha, Beco. Não, mas o Doc tá ali, Mano. Tá. Eu fiz uma live lá no Ibirapuera hoje, Mano. Ah, eu abri. Só que a hora que eu abri, você tava dando rage lá. E não tava... Sempre não tá funcionando alguma coisa. Mas era o... Boa! Boa! O iPad e o... Salve, Victor! Opa! Boa, mano. Jogaram o filme. É, eu tava jogando Pokémon Go no iPad. É, gatinha. Sim, já tá acabando aqui já, tá bom? Ah, aí tá bem. Tá safe. Que bom que tá acabando. Não tem pico. Hum... Hum, qual foi o Patife? Vai me ter o pé? Hum? Patife é... Caralho, eu fechei a live e abri outro só pra jogar com ele. Eu acabei de chegar e você já vai parar. Ele olha pro lado assim e fala... Gatinha, não tem ninguém, tá ligado? Ele falando... Oh, me deixa falar com minha mulher, Mano. Os caras são a patrulha da... 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 Padife. Patife, vamos abandonar, né Patife. Eu vou de Blitz de novo, velho. Caguei pra vocês. Não, Padife, o que é isso, Padife? Meu Deus... Eu não vou te abandonar, Mano. Jamais abandonaria. Jamais. Porque achei que você tava dando desculpa aí pra ir lá com a Gi Jamais Eu vou sair depois dessa, ele vai ficar fechado Não, jamais que eu vou sair aqui E comer pizza que a Gi trouxe pra mim De uma pizzaria sensacional aqui em São Paulo Jamais E jamais que eu ia juntar com ela Pra assistir um episódiozinho de Fuller House lá Não, já é, não, faz de pena Jamais Domingão, baladão? Boa não Faltou um convite mais bem feito aí Faltou um convite mais bem feito 10 segundos A Val que vai marotar no beco aí, mano Beleza, castor O pai parece até um gênio da lâmpada É, gordinho, pá Nossa, mano, eu nunca imaginava que o rato Nunca imaginava como ele era, mas eu não imaginava assim Ficou até lá Claro, eu falei Caraca, quem é esse maluco aí, velho? O pai só viu que era o olho porque tava com a Tiago Ó, a Val que tava aí também, hein O cara me enriou Se não passava reto, mano Fica na frente aí, Pati, que eu vou hackear a câmera É, muito diferente, mano Cuidado com a cozinha aí Vou quebrar, hein Puxei a cozinha, puxei a cozinha Ó, as câmeras tão hackeadas Acho que tem em cima Tem em cima, tem em cima Vou tocar o celular aí Tá tocando, tá tocando Fizemos chá agora Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ah, nem fudendo Nossa, dei muito mal Lá de dentro, no cantinho da janela aí Você joga com essa porra não, velho Caralho, cuidado Tá indo na esquerda, na esquerda Ah, mano Que era isso, era a Kepler Pati, tu tem contato da... Dá o que? Tu tem algum contato de piada Não, 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 não Tô escutando não, mané Peraí, segura um pouquinho aí Contato de piada Quê? Contato de piada? Talvez eu tenha sim Talvez eu tenha sim Corro sim, corro sim Corro sim pra todo Peraí, morreu todo mundo pra um Capcom, velho Meu Deus Concentra aí no joguinho, vai, queridos Vamos ganhar essa aí Pra eu comer minha pizza É, né Não, pessoal É, vai de fora Deixa o over time, deixa o over time aí, mano É que eu tô pensando no rosto do rato, mano Aí eu não consigo Jogar Área aberta é uma boa opção mesmo, mano? É, melhor É que lá em cima, né? Amor de Jesus Não tinha medo Tá o João de Santo Medo Era o que todos tinham medo Quando o medo se deu medo É não, Ratão? O medo chegou a mão do meu medo Quer jogar um Rimbinho, Ratão? Ah, mano, eu queria abrir live na real Ué? Acabei de abrir uma Não queria abrir? Não, eu queria Queria abrir live Só que eu tô cansado Tô vendo, tá? Tô vendo? Joga um Rimbinho de boa aí, mano Joga lá Abre uma live de Douglas Tô cansadíssimo Tô, tô, tô doente Tô doente Numa só, sim Só não tem filho Aí a gente se desconfia Todo mundo é fachado aí, ó Aí todo mundo, desculpa Só abandonar o seu amigo Falar, vou comer pizza com a mulher Vou ter que sair Ó o bicho A patrulha da pizza Que é esse Discord agora Galera, Oi Gata Oi Gata Ele já manda o vigueiro Não tem ninguém na porta do Oi Gata Caralho, pai Tu é muito invejoso, mano Só porque eu vou comer pizza E você não vai, mano Nossa, nunca vi isso O louco, mano Eles nasceram, eles nasceram tudo beco, mano Tudo beco Todos? Dado, Igor, não dá carinho não, carinho não Ninguém nasceu na frente, pelo menos Tá tudo beco Não emociona Ó, tem uns que subiram pra aquela hora boy Não dá carinho aqui, não É aquela hora boy, já Nossa, quase que o Igor me mata Não, eu não ia ativar não, eu vi Oi Igor, eu consegui, eu consegui O DT é entrado em choque, né, mano Oi Mano, quebraram a câmera pra cacete Só a câmera do beco mesmo? Ih, mataram o cara lá dentro Na janela embaixo lá já Vamos jogar Um drone te viu aí, Igor Ah, onde? Atrás, dentro do beco Estão pegando, estão pegando, estão pegando Já veio um Que isso, mano Os caras entraram pra tudo quanto é lado Ah, morando Ah Mas tem tudo, tem todos os lados Esquerda tem a na principal e atrás Ah, nossa Não dá não Era a cara pra todo lado Olha, eu olhei, eu olhei o Porra, sério que a gente deixou os caras fazer isso? Ah, meu Deus Não, eu tava protegendo ali o beco pro Igor Mas deixava os caras invadir Do quanto é lado, pô Ah, o cara me pegou pelas costas Fui mirar no backbeat, tava do meu lado ali Ah, overpênis Ai, que demais Quem foi a praga dessa vez? Alguém falou o quê? Não, eu não falei nada Foi o pai, não foi? Foi o pai, foi o pai Foi o pai, foi o pai Viu, vamos logo, né Essa hora que eu preciso comer Eu preciso comer uma pizza É, uma parada assim É, a culpa foi minha mesmo Caralho, que raiva, velho Vamos lá E daí, mano Seu olho gordo aí de manhã Não, não tô aqui Não, não tô aqui Não, não tô aqui Não, não Pega aí, pega aí, pega aí Acabei de fazer aqui 70 minutos de esteira E pai de noite quer comer pizza É, o Pati tá jogando futebol até agora, mano O Pati foi futeboleiro Eu sou, eu sou comendor de pizza, menor Me deixa comer pizza Ô, Pati, pode comer pizza, mano Vocês tão tudo Caralho, quem dera, velho Quem dera Fica tão bonito assim Vai ficar igual o rato Esse bundão gostoso Falou aí a criança que derrubou Mas aí Aí você tá me ofendendo de gás Porque igual a mim tem que comer pizza e hambúrguer Aí eu não queria te ofender Mano, não Você é mais magrinho já Mano, não Ele chama torre de batata com cheddar Torre de batata, hein? Torre de batata com cheddar Eita, eu não comeria se tivesse aí Então não só come Não tem que comer Né, velho? Acabei de pedir 30 espirras do Habibs Puta, que delícia Pô, aqui em casa não entrega a Habibs Do Habibs que dá uma zia Mano do céu Habibs é a fábrica de... Mano, ele é da Alemanha Que toda a comida da Alemanha Ó, agora dá pra ir pelo caminho de minhoca Não tem... Me peitava todo, me cagava todo Não tem ela, não tem ela Dá pra ir pelo caminho de minhoca aí Vamos por aqui, Pati Arrochou, arrochou, arrochou Não é que não, é lá Será que ele vai amarrar de novo? Vai não Caralho, a internet tá uma merda, mano Tá, mas a tua é... Copel também? É vivo Copel Não, mas não é por causa disso Não é, o servidor Só cuida pra ele não marotar na janela aí em cima Tá Nossa, o meu tá começando a ser trabal Era um Hulk Tá lá, vamos pegar ele, vai Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá na cara pela frente do carro forte Correu, foi pra dentro Eita, lagou, moleque Fugiu, recuou, né? Ele... Ele recuou, recuou Matei, peguei Tá onde pai, tá onde pai? Pegou o... Tá na porta da tua esquerda aí Ó, na frente da porta da garagem tem um... Lá dentro, tem um Smoke Lá dentro está mostrando o meu drone Peguei a caveira É, dá 3, 2, 3, 2 Tá aí, ó, nessa porta aí, ó Ah, é só o Bench, dando objetivo agora Trancado lá dentro Só ruxa lá Ele não tem saída Dando objetivo Pera aí Tá aqui um choque Cuidado, Igor Não ruxa não Que eu tô aqui veneno lá Ele tá aqui no cantico Boa, galera Eu tô jogando o filho do finance aqui, hein? Não queria falar... Oh, tudo que os caras traçaram aqui no round Eles carregaram Caralho, tamo jogando com um a menos, mané O pai, o pai quis equilibrar o jogo Os caras tamo com um a menos lá A gente tá com um menos aqui Tô jogando estilo rato agora, hein, rato Fala aí Eu jogava pra terra O rato jogava até o Battle Eye Aí parou, rato Battle Eye é um programa aí que eu não gosto O Battle Eye chegou pra caguetar o rato Ele parou de jogar, mano A reunião dos gordos O único que não tá obeso ainda É o Igor O Igor tá... Ah, eu tô, eu tô, mano Eu não tô mais aqui mais, não O Igor tá gordão, mano O Patipe, ele escapou Ele tava virando gordos O Patipe, o Patipe é sanfoninha Eu tô sanfoninha mesmo, mano Eu ganho 10kg, perco 10kg De 10kg, perco 10kg De 10kg você perde? De 10 em 10 Esse ano, ano passado Descendo foi a mesma coisa Ganhei 10, perdi 10 Aí, eu tava assim Aí chegou a parte que bugou A parte que eu perco 10kg Aí ficou sozinho a 10kg Bom, reforça, reforça o sapão lá em cima, mano Lá da recepção e do elevador Reforça, reforça, reforça Eu cansei aqui, velho Então... O rato tem maior força do adolescente Mas é uma mão, né, cara Tipo, nossa Que isso, vai chamar mesmo, né, velho Caralho, gamô Gamô foda, velho E aí Viu ainda na minha fase Quando eu tô bem mesmo Porque ali na alemã eu tava mal Eu tava com caganeira, não tava, não? Não, eu tava com caganeira O rato, toda vez que vieram eu tava com caganeira, velho Na moral, na alemã eu passei realmente muito mal, velho Eu não passei mal, mas fiquei também mal Comer uma linguiça estragada? Não foi, não foi, mano O que aconteceu? Eu tava comendo bem Aí quando eu comi um sorvete Sorvete muito bom, um grize Aí, o sorvete de grize é só É o que? De cabra? De cabra? Eu acho que é de cabra Porque não pegou bem Aí eu saí com... Mano, era eu correndo no hotel, velho Nossa, esse falando em merda, tá vindo um cheiro de merda Eu correndo no hotel É o pai Parecia quando eu sentei no vaso e joguei um feto no hotel Tá atacando o vídeo, mano, é um barulho Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Tem aí, Igor? Não, ainda não Não tô ouvindo ninguém Garagem não tá clear também Vou dar uma olhada ali Não, garagem... Ah, tão vindo, tão vindo Tá vindo o blitzão correndo Tá ali É... Ó, e esha atrás, esha atrás Tem dois... Tem dois... Esha atrás 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 Tá jogando granada Nossa, deitado Só ganhar Só ganhar Só ganhar Esse aqui eu vou... Pega em cima de mim Nossa, nunca tinha visto nada Caralho Ó, ó Avançaram, avançaram O garagem avançou O garagem avançou Tão cruzando Esha ali Esha na rampa Esha na rampa Ainda tá aqui Tá na escada Na escada miada Escuro entrando Aí na sua direita, pai Vai entrar aí Tá Ele vai caindo a trap Vai caindo a trap Entrou, 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 entrou Como? Não caiu? Ah, mano, me deu nada Pacada, pai Deu mole Ah, o blitz não tem como não, pai Não tem tempo de chegar não Nossa, o blitz sai dentro Olha que você tá jogando aqueles negocinho, pai Ah? Aquelas coisinhas de estourar Eu tô jogando nas paredes de entrar Nas paredes de entrar Ah, esses dois na garagem comeram a gente, velho Vai, dá um descibo, hein, mano Concentra aí Tá louco Joguei mal Pera aí, pô, se sofrer, você não dá, pô Pera aí, amor Já tô indo comer a pizza aí, cara Ih, mano Ih, vai comer pizza também Vigué, tô zoando o Patinho O pai é invejoso, mano Tô zoando o Patinho É que não tem Vigué aqui Só porque eu vou comer uma pizza delícia Vai sair? Vai sair? Vai comer pizza, Patinho? Vai comer aí? Vou comer pizza, né, mano Ah, pô Se ele ganhar, se ele ganhar, ele continua Se ele perder, ele vai sair, entendeu É, vou emocionar, vou emocionar Ah, vambora brincar então com os caras, né Porque você quer brincar com nós Ah, e o Igor gosta de jogar com o martelo, né Pega aí, Igor Não, martelo pode pegar, pode pegar Pode pegar Vai ser lá embaixo, vai ser lá embaixo, Igor Acho que é melhor Montagne do que Blitz Montagne, certeza? Tá bom Vamos fazer aquilo que tem em diante ela pela Blitão pra correr, fi? Se os caras não atirar no pé, mano Mano, e esse maluco que caiu, tava com 4 kills e já tá com 12 depois que voltou Ô, louco, sério? Manique Não é outro não? Nos últimos dois rounds, eles estavam com 4 malucos Ah, ligou, né, fi? Ligou É assim que funciona, tem um botão Mano, a mostrinha não perdeu nada Quem tá perdendo aqui, gente? Bota no String Dike Caramba, meu teclado tá horrível, mano 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 Minha mochila String tem até a String Dike, fi Mochila String? É o que? O maletão agora? É, nada Agora o maletão virou mochilão Então, então, é Eu fiz uma mochila aqui pra Stringar na rua Aí 5 segundos pra ir Pô, tu tem que ver, mano, é muito irado Consegui abrir a String na rua Ó, vai marotar, vai marotar aqui no Ó, e aquele Pokémon lá que vai sair Aquele do... Tá me tirando, né, mano Ó, 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 ó Respeita, né Respeita, né Vai sair também no servidor Mas esse ele não vai sair na rua, né Tipo, nada assim Mal que eu vou pisar no baguizinho dele, velho Você não consegue ver não, Drizzi? Com drone, velho Ele tirou, alguém tem que dronar, mano Eu não vou gastar o meu outro da Twitch, não Pera, eu vou dronar, vou dronar Vou dronando E aí, vai cá, Will Aqui, aqui na esquerda não tem ninguém Ó, escada, escada, escada Ó, o Filan já entrou na escada Amiguinho, amiguinho Amiguinho Caiu o que, ó Caiu o sapão, a caveira Tava em cima Ó, escada, estão todos de costas pra escada Jogar smoke Ah, tem smoke também Lesion tá dentro do objetivo Caveira tá dando a volta em vocês Cuidado com a escada, hein Tô dronando aí Mano, ele não vai reforçar ali em cima, velho Fica aí, Igor Fica aí, Igor Fica aí, Igor Calma aí, calma aí Tem que ter um cara marcando ali Chega, eu destruí Igor, dá um passinho pra direita, Igor Um passinho pra direita, Igor Aí Ó, bolinha Tancou, de boa É, fora que é smoke, mano Tá bom assim? Pera aí Tá Tá, tá Tá, tá Pessoal circulou aqui Cuidado O lesion tá que tá com esse bagulho aqui, mano Ó, tem alguém dando a volta em cima, mano Tem Tem, tem alguém dando a volta em cima da gente aqui, Igor Segura aí É o pai, é o pai, é o pai, é o pai É o pai, é o pai, é o pai É o pai e o feeling Pai, pai, estoura aqui, estoura aqui Pera aí, Igor, pera aí, Igor Não, Igor Caralho, quase tentando comer a granada, mano Eu vou ir aqui devagarzinho Na manha Posso estourar a parede aí ou não? Aqui, no buraco, Pativo Tem um smoke aqui, mano Estoura todos os equipes aí, meu querido Pode tudo Peguei a caveira Boa, boa Cuidado, Pativo Estoura aí pra você Não precisa, não precisa, não precisa Tem um smoke Falta dois, mano É no objetivo Tocar a mira Ah, a mira me pegou Aonde? Matei no objetivo Matei, matei Matei o legion Ali, mira Só mira ali Ah, me varou, velho Ah, esse maluco ligou, velho Ah, velho Ela tá com pouca vida também, igual você Ah, é o outro cara, velho Calma, calma Boa 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 Porra Caralho, a gente quase entregou pra ser roubado, velho Não, esse maluco ligou hard, velho Tinha que ver a varada que ele me deu, mano Caraca, vim pra caramba, velho Boa Boa Aposta esse vídeo aí que eu tambinei lá também, velho Bota a tambinei, filha da puta Alau Dizaret No